Irresistível entrar na Design Junco e não sentar nesse balanço. Ele é maravilhoso. E eu adorei justamente porque tá nessa cor, nessa fibra e olha, você pode escolher também corda náutica, outras cores, enfim, você que comanda aqui na Design Junco. Mas esse ambiente inteiro tá sensacional. O que eu gostei foi essa combinação de cores, do verde com a madeira da emolição, também aqui toda a fibra sintética. E o que é legal que a Design Junco pode desenvolver pra você peça sob medida. Então, se essa peça que você amou não tem a medida que cabe no seu ambiente, fique tranquilo que você vai ter, sim, a sua peça sob medida. E tudo que você está vendo na loja, gente, está vendo, tá? Se você gostou do vaso, da almofada, você gostou também da bandeja, fique tranquilo. Você pode comprar o ambiente completo. E é isso que eu amo na Design Junco. Além desse ambiente que eu amei, dá uma olhada nessa mesa em madeira nobre. Incrível! Aí nós temos a presença da corda náutica nas cadeiras, que deu um acabamento super rústico e ficou maravilhoso. Dá vontade de ficar morando nessa loja. E eu vou ficar morando nesse balanço. Hoje eu fico por aqui. Então, pra você que gosta de sofisticação, de qualidade, de conforto e de design, a minha dica é pra você. Design Junco. E hoje eu tô aqui em Prascaba. Tô gravando aqui na Avenida Independência. O endereço é Avenida Independência 1764, com estacionamento à porta, para o seu conforto. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu quero ver você entrar e não se apaixonar. Design Junco.